Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD de mangá. O mangá da vez é Red Garden. E Red Garden é, na verdade, um mangá adaptado de um anime. Um anime original que foi lançado... Deixa eu ver a data do anime. Em 2006 até 2007, com 22 episódios. Daqui a pouco eu passo pra vocês darem uma olhada também numa anime list aqui, nas coisas e tal. O mangá foi lançado em 2007 e 2009. Até 2009, em 4 volumes, 30 capítulos. Por um autor chamado Ayamura Kirihito. Desenhista e também, enfim... O autor da Gonzo, né? Um dos autores da Gonzo. A história da Gonzo, ele fez a arte. Daí ele adaptou o mangá, tentando transcrever o anime no mangá. Só que depois de um ponto, no segundo volume, terceiro volume, ele já fala que já vai sair pra um outro caminho. Que vai fazer um fim original. Uma adaptação mais livre. Porque ele não quer fazer um copiar e colar. E porque não tem como mesmo. Sendo que o anime, ele tem muito episódio. Se fosse fazer, ia ser muito mangá. E eu não sei qual o contrato que ele fez com a editora. E ele simplesmente transcreveu o que ele podia e fez um bem bolado ali no que dava. Então, eu vou apresentar o mangá pra vocês aqui, na mão, né? Tem alguns especiais também, OVA, mas é secundário. Vou apresentar os volumes. Eu peço perdão porque eu sou meio retardado. Eu coloquei de novo o plástico nele. O plástico tá tudo estourado, mas eu coloco de volta. Sou retardado mesmo. Esse que é o volume 1, né? Da New Pop. Da New Pop que lançou aqui. E acho muito bonitas as capas. A arte do mangá é lindíssima. Ele acertou em cheio, assim, em transcrever a arte do anime pro mangá. Esse aqui eu tive um pequeno defeito. A capa dele soltou. Aqui na lombada. Ela soltou completamente. Eu usei uma fita dupla face, fiz uma gambiarra e resolveu. Não ficou perfeito, lógico, né? Não é uma coisa que se fosse a cola original, mas a dupla face segura bem. E ok. Como a capa soltou inteira, literalmente inteira, foi fácil de resolver. Se tivesse apenas páginas soltas no meio do mangá, seria mais complicado. Mas a lombada saiu toda, né? Então eu tive a própria estrutura de como é feito o mangá da New Pop, né? Os encadernamentos, as folhas aí é mais fácil de arrumar do que se fosse um mangá papel jornal da JBC, da Panini, que aí é mais complicado de arrumar. Esse aqui é o volume 2, com a protagonista Kate na capa. É muito bonita essa arte. O mangá é lindíssimo. Já falo um pouco dele em detalhes. Vou mostrar um pouco mais aqui. Essa foto é da hora. E um pouco do enredo e o que eu achei, em geral, da obra, né? Esse aqui é o volume 3. Eu gosto bastante dessa capa. Ela é um tanto mais luto, né? Um processo de enterro. Tá meio zoado, então vou pegar por cima. E aqui é o antagonista e a irmã dele, a Ana. O antagonista Harvey e a irmã dele, a Ana. E no mangá fica um tanto quanto... Eu vou falar do mangá daqui a pouco. Eu tenho meus problemas com esse mangá. E o último eu não pus o plástico de volta. O plástico tá quase incolocável, na verdade. Eu vou colocar, mas... Essa capa também tá lindíssima. É o desfecho da história. O mangá é bem maior. O último volume é quase um dois tancos, né? Acho que é o dobro. É muito fácil de ler. A enquadrinização dele é muito tranquila. Ele flui muito bem. O modo como a história se encadeia e desenvolve é bacana. Mas a história em si é ruim. No mangá. Não sei o anime. No mangá eu acho a história... Fraca. Cheio de furo. Cheio de furo. Tem vários furos. Qual a lógica desse mangá e desse anime? Então, temos aqui a Kate, que é uma aluna de uma grande escola particular, renomada, colegial. Só de garotas. E a melhor amiga dela, a Lizzie. A Lizzie, ela desapareceu por um tempo e depois foi encontrado o corpo dela morta. Num... Num... Num vale. Não vale, não. Numa floresta foi encontrado o corpo dela. Aí, o que acontece? Pelo luto e pela tragédia, a Kate faz amizade e se conecta com outras três garotas. A Claire, a Rachel e a Rose. Essas três garotas, elas são também da mesma sala de aula. Todas elas estão na mesma sala de aula. Só que elas não tinham contato. Eram apenas colegas de sala. Não tinham amizade. Só que elas vão investigar o porquê das quatro terem uma perda de memória. Tanto a Kate, quanto a Claire, quanto a Rachel, quanto a Rose. Terem uma perda de memória de um dia, de uma noite. Sim, tá em branco. E o mangá começa aí. E o anime também, né? O anime, ele tem a mesma premissa. Qual a lógica disso? Elas vão investigar o porquê que elas perderam a memória. E como elas estão... Elas têm uma queda, assim, meio estranha. Que é uma queda, é uma... Elas entram em transe. Esse transe é causado por uma borboleta invisível que só elas veem. E faz um chamado nelas. E nesse chamado, elas são convocadas para um survival. O que survival é esse? Enfrentar os Dolores transformados, já corrompidos. Eles entram em estado de decadência, os Dolores. Que é uma espécie meio que sub-humana, como o vampiro. Mas não é vampiro. E elas mesmas, elas são convocadas e vão lutar contra os Dolores. Elas descobrem, no decorrer do mangá, que elas não têm o corpo mais humano. Que agora elas são animus. O que são animus? É como se fosse uma sub-espécie parecida com os Dolores, só que de um outro ângulo humano. E os ânimos são imortais. Os Dolores eu acho que não. Mas os ânimos, eles têm uma longevidade absurda. Eles duram centenas de anos. Eles vão decaindo. Os ânimos, eles vão perdendo a humanidade e se tornando bonecas no decorrer do envelhecimento. É entendido que no decorrer de vários e vários anos, eles se tornam bonecas e perdem a sensibilidade mental. Se tornam vegetais. Vegetais. Só que essa família de ânimos tem uma rixa com os Dolores. Dolores, por algum motivo mal explicado, onde em época, de tempos em tempos, eles fazem uma guerra, um genocídio coletivo. Eles se matam e vêm quem vence. E os Dolores são preponderantemente masculinos, por causa da maldição ter matado e infectado e causado o decaimento de praticamente todas as mulheres da espécie deles. Eles estão em decadência e em extinção. As ânimos só têm mulheres. Não tem um ânimos masculino. O porquê? Não sei. Não sei mesmo. Todas as mulheres que são transformadas em ânimos têm um processo de transformação. Eu falasse do mangá que eu não vi o anime. Eu quero ver o anime porque o anime deve explicar muito mais coisas que o mangá simplesmente passa reto. Tipo, como o diabo se transforma o corpo de uma ânimos que era um corpo inspirado num corpo humano, só que é diferenciado. Esse corpo diferenciado tem muito mais potencial físico, muito mais potencial instintivo. Ele se torna uma máquina de matar. Ainda assim, não necessariamente tão poderosa quanto um Dolore na sua essência, na sua ápice. O Dolore no seu ápice é um monstro, a besta. O próprio Harvey fala uma hora, a gente é uma besta, a gente é um monstro. Tem um potencial monstruoso, não é humano. E aí ficou aquele embate, meio gótico, meio clássico, com uma vibe, um traço, uma atmosfera bem bonita, gostosa. Só que com o plot tudo fudido, uma peneira ambulante aquele plot. No mangá, no anime eu não sei. O que é a lógica? A lógica é, a Lise, na verdade, ela era uma ânimos e ela veio a ser capturada pelo inimigo. E daí o corpo físico dela foi enterrado como se ela fosse um cadáver, um morto. Mas por que foi enterrado como se ela fosse um cadáver que morreu, como se tivesse morrido mesmo? Um suicídio, mais ou menos, naquela que ela tivesse cometido. Porque o corpo do ser humano, antes de se transformar em ânimos, ele fica conservado num caixão. Um caixão que fica numa cripta, numa escola que é uma ilha de Nova York, uma das ilhotas lá. Por cima, Manhattan. É onde fica o colégio feminino e glamuroso. Tem uma cripta que tem centenas de caixões, com centenas de ânimos. Garotas que quando elas morrem, elas são conservadas no caixão. E eu não sei como, mas elas ganham um corpo novo, que é uma marionete, um manequim, uma boneca que é praticamente humana. Só tem um ponto particular, que ela tem muita sede, muita sede. Tem que sempre estar se hidratando. E quando ela morre, ela vira pó. Se você vier morrer como esse corpo boneca, você vira pó e morre de vez. Agora, o corpo físico real seu, o corpo que já morreu, fica nesse caixão. Aí tem o macete, ele é regenerado no caixão. O que é estranho. Além de ser regenerado no caixão, ele fica em êxtase. Como é que é o nome? Creogenia. Creogenia sem frio, né? Mas creogenia, fica ali. Tendo uma manutenção pelas bonecas, que são as próprias ânimos lendárias, centenárias. Esse é o paradigma das ânimos. Os paradigmas dos dolores é que eles estão evoluindo a ciência deles. Para conseguir conter a maldição. Só que tem um ponto. A maldição, ela não é uma maldição viral. Ela não é uma maldição biológica. É uma maldição mágica. Tem um livro lendário que tem um dos livros que estão em posse dos dolores e um dos livros que estão em posse das ânimos. Esses dois livros contêm o segredo para conter a maldição que está corrompendo e deixando insano e bestial os dolores. Eles se tornam monstros, assim, quase como licantropia. Mas não é, não tem pelo nem nada. Mas é uma coisa bem escruta, bem bizarra, que eu nem vou mostrar aqui. Talvez eu mostre imagens aqui numa anime list. Anime list 1, no Google. Para você dar uma olhada. Então, tem todo um esquema de uma decadência dos dolores. Você vai ter as imagens. Eu vou passar para a gente ver junto. Não vi se tinha ou não antes. Mas aqui tem elas, né? As protagonistas, as capas, as imagens bonitas. Eu gosto muito do traço do anime. Eu acho um traço clássico, gótico, bacana. Tem algumas personagens, como, por exemplo, a... Deixa eu ver o nome dela aqui. A Rachel. A Rachel, ela é toda emperequetada. Toda cheia de estilo. Toda bonita. Então, aqui tem uma imagem dos dolores monstruosos. Eles ganham dentes vampíricos. E eles ganham uma forma bestial. E torce o pé deles como se fosse um pé felídeo. Penídeo, não sei. E fica todo distorcido. E perde a consciência. E vira uma besta ambulante, destruidora de vidas. E mata pessoas. Ou seja, mata aleatoriamente, indiscriminadamente. Olhando agora para o traço do anime e olhando para o traço do mangá. Eu acho que o traço do mangá é mais bonito. A arte do mangá é bonita demais. Bem mais bonita que o anime. Embora eu não tenha visto o anime ainda. Só vi aqui umas imagens, né? Por cima. Mas voltando. Então tem todo esse esquema. Desse livro da maldição. Teoricamente, se é aquele que vai curar os dolores. Ele só tem uma única mulher no clã. Que é a Ana. Que é a irmã do Harvey. Essa única menina. Aí qual a lógica desse mangá? Por isso é do mangá. O anime eu não vi. É você ter o conflito ali. Survival. Battle. Shonen. Sei lá o que eu posso dizer. É uma espécie de... Sei lá. É estranho. E as meninas que viraram ânimos. Agora são condicionadas. E tem que lutar e enfrentar os dolores. Matar os dolores. Aniquilar a espécie deles. E depois que elas aniquilarem as espécies. Elas cumprem o objetivo. Atire o genocídio completo. E daí elas podem ser revividas. Como é que é revividas? Voltarem a seres humanas. Sim. Tem uma versão. Elas podem voltar a seres humanas. Elas morrem. Essas quatro protagonistas aqui. Elas são assassinadas. Como é que elas são assassinadas? Não explica direito. A Lizzie. Ela foi encontrada morta no início do mangá. Mas na verdade isso aí já é o futuro. Quando elas descobrem o passado. A memória que elas perderam. Elas descobrem o seguinte. A Lizzie tinha desaparecido. Elas foram mandar busca na Lizzie. Porque todas são amigas da Lizzie. Mas elas são amigas entre elas. Mas são amigas da Lizzie. A Lizzie é uma personagem muito romântica. Estava arranjando uma namorada agora. Estava toda no ápice da adolescência. Quase vida adulta. Totalmente brilhando. Só que a Lizzie era uma ânimos. Ela estava há um ano caçando os Dolores. E tem outros personagens secundários. Que são outros ânimos. Que são jogados para escanteio no mangá. E nem aparece mais. Que é a grande amiga caçadora de Dolores. Também amiga da Lizzie. E é... Sim. É jogado para escanteio no mangá. E já era. Não tenho nem o que falar. É assim. Tem muito... O mangá é muito ruim. O mangá é ruim mesmo. De história é horrível. Mas voltando. A Kate, a Clara, a Rachel e a Rose. Vão numa mansão. Procurar a Lizzie. E nessa mansão. A mansão dos Dolores. E o Harvey está lá nessa mansão. E ele vê. Ah, intrusos. Vou matar os intrusos. Ele mata mesmo. Degola todo mundo. No caso da Kate. Ela leva uma faca no peito. O resto do mundo é golado. Sim. Impiedosamente. Aí. As ânimos. Vão lá resgatar os corpos. Que foram afacinados. Pelos Dolores. Dessas humanas. Essas humanas. São convertidas em ânimos. E os corpos originais delas. São colocados em caixões. É isso. E agora elas como sobrevida. Como um ânimos. Que é um corpo boneco. Imortal. Caçam os Dolores. A vida inteira. Até o limite. E viram farinha. Viram poeira. Se morrerem. Aí tem o clãzinho. Elas fazem amizade. A Rose. A menina delicada. Com os irmãos mais novos. A mãe doente. O pai já fugido. Fugiu da família. Foi embora. Bateu o pé. A Rachel tem problema materno também. Ela vai morar sozinha. Ela brigou com a mãe. Que é alcoólatra. Se eu não me engano. A Claire também tem problema com o pai. A mãe dela se eu não me engano. Era falecida. Mas ela quer viver sozinha. Então ela começa a morar. Alugar casa e tal. A Kate não. A Kate tem família. Mas a família da Kate. Nem é explorada muito a fundo. Ela tem mãe. E tem uma irmã. Não. Ela mora com a irmã. Os pais dela são ausentes. E viajam pelo mundo. São pais ricos. A escola é rica. Então todo mundo que estudou. Ela é rico também. Então ela tem. Vive com a irmã mais velha. E todo mundo. Blá blá blá. Crises de. Classe média alta. E tal. É bom. Bem dramático. O anime deve ser bem dramático. Bem a lá. Sei lá. Qual aquele negócio do. 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 Tezuka não. Ah. Esqueci o nome agora. Rosa de Versalhes. Do. Daquele cara. Sabe do que eu tô falando. Eu fiz vários vídeos. De vários animes dele. Que eu sou. Não sei o nome dele agora. Mas tem Rosa de Versalhes. Tem aquele outro anime. Que é. Oni Samae. É esse cara que eu tô falando. Oni Samae. Que fez o. O Joey também. Que adaptou em anime. O Joey. E eu esqueci o nome dele agora. Ele tem algum vínculo com o Tezuka. Porque o Tezuka faz algumas shonen. Que ele adaptou em anime. E eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim. Aí toda essa vibe gótica. De mistério e drama. Nesse. No caso anime não. Mangá. De quatro volumes. E é só um survival estranho. Totalmente sagrado. Onde. De vez em quando. É interessante. Cada grupo de meninas. Que caçam dolores. Tem uma mestra. Uma mestra veterana. Uma animus veterana. No caso a mestra delas. É a Lola. A Lula. No caso aqui. Acho que no mangá é Lula. Mas aqui é Lula. E. Ela é muito mais forte. Do que elas é claro. É uma. Uma animus bem veterana. Ela tem um irmão. Que é o DC. O irmão dela. Que acompanha ela. Que é um ser humano normal. E o irmão. Ela tem. Pelo menos. Dez. Quinze anos de animus. Então ela é uma veterana mesmo. Tem a diretora. Da escola. Onde elas estudam. Que também é uma animus. E daí tem os doutores. Cientistas. Que são dolores. Que estão ali. Comandando a pesquisa. Eles sequestraram a Lise. Para fazer experimentos. Com essa animus. Para ver se eles conseguem fazer. Elas tornar uma Dolores. E parir os filhos deles. Para propagar a espécie. E não explica. Quais as características biológicas. Dolores. Ou das animus. Ou se as animus. Podem ou não. Ter. Herdeiros. Ou seja. Propagar a espécie. O que você entende é. Se você não voltar para o seu corpo humano. Você é imortal. É o que você entende. O que você também vê. É a Lise sendo. Torturada. Sacaneada. Usada. Nos experimentos dos dolores. O que você vê. É alguns dolores. Sendo muito. Mas muito. Violento. Sangue frio. Como por exemplo. O Harvey. Que vai e mata. A roda. Um monte de gente. Quando ele quer. Totalmente surtado. Ele é o tipo. Príncipe dos dolores. Tem a Paula. Que é uma espécie de líder. Do movimento estudantil. Do conselho estudantil. Não é conselho estudantil. É parecido com o Anissa Maé. Tem uma coisa chamada ali. Ai. Como é que é o nome? Gleice. Gleice. Se eu não me engano é Gleice. É tipo. Uma coletividade de alunas veteranas. Empoderadas. Tipo. Que tem influência na escola. Como se fosse o conselho estudantil mesmo. E tem uma roupa diferenciada. Comportamentos diferenciados. É parecido com o Anissa Maé. Isso. É bem igualzinho mesmo. E nisso. A Claire faz parte desse Gleice. Ela é uma das membras. Ela é muito querida pela Paula. A Paula tem um amor platônico por ela. Um amor afetivo ou homoafetivo. Acho que é. E ela fica cuidando dela. E é muito gentil com a Kate. A Kate começa a ter encontros com o Harvey. Num certo ponto do anime. Ela descobre e conhece a Anna também. Que foge do laboratório. A Anna no caso é a irmã do Harvey. Faz uma amizade com a Anna. E é isso. E vai indo assim. Nossa. Tem muita foto de Jardim Vermelho por causa do nome. Mas enfim. Paciência. Então vai indo essa história de trama de sobrevivência. De descoberta. Onde no mangá. Quase nada é explicado no anime. Eu não sei. No mangá fica tudo em aberto. E o desfecho do mangá. É só uma batalha shonen padrão. Com uma segmentação de vida. 50 anos no futuro. Onde está todos os protagonistas velhos e tal. Tem muito personagem com o adjuvante. Que é abandonado. Jogado para escanteio. Tem muito personagem. Ficou mais forte de Jardim do que o da anime. Tem muito personagem. Que mesmo sendo protagonista. É simplesmente. Sei lá. Engrenagem. Eu particularmente achei um mangá bonitíssimo. Lindíssimo. E vazio. Com um plot todo errado. Todo torto. Todo mal feito. Todo com... Esses volumes não conseguem contar a história. Tem bem mais volume. É um romance mal feito. Clichezão. Com elementos de suspense. E de... Sei lá. Survival. Mal encaixados. E personagem com estéticas muito bonitas. O traço é lindo. E é bem... Flui bem. A narrativa flui bem. Só que não vai em lugar nenhum. Não dá em lugar nenhum. Assim. É bem... Fraco assim. Eu não sei quem são os dolores. Eu não sei o que são os ânimos. Eu não sei o que tem a ver com a sociedade ali. Todos os dramas centrais de... De perda e luto. Fica muito ruchado. Muito apressado. A evolução da Kate como grande lutadora dos ânimos. Fica cortada pela metade. Esse arco. A... A grande mestra delas. Que é a... Eu perdi. Eu não posso escrever. Que é a diretora da escola. Também fica meio largada. O arco dela. Não explica nada. Só explica que é uma guerra entre... Sei lá. Os dolores e as ânimos. E ponto final. E é bem ruim. Então esse review é negativo. A qualidade da publicação da... Da New Pop é bacana. Tirando o fato de que eu peguei azar e descolou aqui a capa. E deu uns danos também. Porque... E alguns mangás vêm danificados por causa do manejo e trajeto e tal. Então acontece. Eu vou usar essa foto pra... Pra capa do... Do negócio. Eu achei bonita. Então... É isso. Pessoas... Recomendo. Dificilmente. Uma anime. Eu não sei. Eu tenho que ver pra ver se é bom. Diz que é um original. Então pode ser que seja legal. O mangá. Sendo sincero. É... É só estética. É só estética. E esses especiais aqui é do anime. É um... É um light novel. Que eu não vou ler também. Que deve contar melhor a história dos dolores. É aprofundar algumas coisas. A light novel. Deve ser denso. É um livro. E tem aqui um OVA também. Do... De 40 Minutos. Que é quase um filme. Que é uma continuação. Talvez. Da história. Expansão. Também é original. E foi lançado em agosto de 2007. Depois do mangá. O mangá é de quando? Não. O mangá é bem depois. O mangá é de 2007. 2009. Tá. Ele tava em lançamento ainda. Quando foi lançado esse OVA. Mas o anime acaba bem antes. Do mangá. E o mangá é realmente uma... Uma empreitada. Tipo... Um contrato. Onde o autor vai lá e faz o negócio. Então é isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem, né? Acho que é isso que tem que falar desse mangá. Tem muito mais o que contar desse spoiler. Alguns personagens são legais. Eu acho fofinha a Rosie. Eu gosto da Rachel pela sua amplitude. A Clara é mal utilizada e mal desenvolvida. A Kate é mais ou menos. O Harvey é insano. Assim. Não dá pra gostar dele. Porque ele é completamente superficial. E a Paula é interessante. A Paula é um personagem que infelizmente é mal utilizado. Eu acho que por isso é mais utilizada. A Anna é legal também. Na sua... Sei lá. Síndrome de princesa decadente. A Lula, infelizmente, não é pra afundar. E a Lise. E ela não tem muito o que fazer no mangá. Ela é só um manequim explorado. E uma amizade do passado. Que tem a ver com todas as outras que juntaram-se pra salvar ela. E depois que viraram também ânimos por causa da tragédia que foram assassinadas pelos Dolores. Então, é bamba. É muito bamba. Assim, não tem nada que sustente esse mangá. Eu não recomendo mesmo. Não sei se eu recomendo mesmo. É um mangá bem descartável. O anime eu espero que seja melhor. Porque o mangá é complicado. É isso aí, galera. Foi mal pra não rever um tanto torto. Obrigado, meu virinho. Até mais. Falou, Zé. Tchau, tchau.